Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal de Sobre Grandchase E aqui tamo com o último personagem em si que a gente tá gravando aqui, né Dos outros personagens que a gente gravou bastante Esse é o último personagem que ficou faltando Claro, a gente vai retornar com as outras classes, uma por uma, tá? Aqui a gente deu um breve resumo de cada um personagem, né? Breve resumo, assim, não se aprofundando tanto Mas como vocês cobram muito de tá aprofundando Eu falei, pô, me senti na obrigação de fazer também E vai ser bem legal porque a gente tem mais coisas pra comentar sobre os personagens Beleza? Então, dito isso, eu peço pra você se inscrever agora no canal Muito importante você se inscrever no canal E deixar o like Quem já é inscrito, vê se tá inscrito, tá? Porque o YouTube pode acabar tirando a tua inscrição Então é sempre bom você dar uma olhadinha aí, beleza? Então vamos começar Primeiro, antes de explicar a classe dele Eu quero que você entenda que Todo personagem, ele tem o seu nome baseado no seu estilo de luta E nada mais, nada menos que o Azin É igual a eles, né? Ele tem um estilo de luta que você pode dizer que é parecido com o Dodin Mas a maneira de lutar é um pouco diferente Vai mudar um pouco, tá? E alguns talentos, alguns buffs dele são muito diferentes do que a Dodin A Dodin, claro, tem o tradicional, né? A tradicional usa habilidade de lutador Tem aquela árvore de habilidade já tradicional de muitos outros arquétipos do jogo E o Azin é um pouco diferente, vocês vão poder ver aqui, ó Ele não tem habilidades de... De uma coluna, né? Por coluna, mostrando combos básicos, combos aéreos Não, não Ele tem habilidades secretas, habilidades especiais, técnicas E especiais em si, né? Com os que estão aqui, tá? Eu falando sobre cada um deles, eu vou falar os seus efeitos Beleza? Vamos lá Vamos lá eles, tá? Aqui a gente tem o chute-martelo Que é um ataque com uma poderosa voadora, né? Ele meio que, tipo, dá uma voadora no inimigo e joga pra longe, né? No caso Esse aqui, ele vai ficar girando as pernas, né? Dando vários golpes múltiplos Indo na direção frontal à dele, né? Mas ele não vai dispersar nenhum inimigo pra longe E essa aqui é uma habilidade que lembra muito Uma casa sendo construída, né? Vai ter vários bambus, né? E dentro desses bambus ele vai ficar indo de um canto ao outro Dando dano no inimigo, né? Fazendo exatamente o exemplo dessa imagem aqui Como vocês estão vendo, tá? Essa aqui é uma habilidade que todo mundo usa, tá? A maioria dos azim que eu vi jogar E que joguei junto Que entraram em partidas comigo Muitos se utilizam dessa técnica aqui, beleza? Eles utilizam muito essa técnica aqui Então ela deve ser muito boa Tanto que eu coloquei aqui pra mostrar na amostra pra vocês Essa é uma habilidade de uma barra Vestida do infinito de uma barra E ela ataca os inimigos próximos Com golpes rápidos e consecutivos, né? Ela pode continuar algum combo Se você estiver fazendo de auto ataque De corrida auto ataque Vários auto ataques múltiplos E essa habilidade aqui, então Faz você ter uma maior duração do seu combo, né? Por assim dizer Tem um golpe fatal Empurra os inimigos com um golpe Para depois cair em cima dele Em forte vertical, né? Ele vai desferir um golpe E depois cair em cima do inimigo dele Né? Isso Em cima dele Em forte golpe vertical No caso pra baixo Essa aqui É uma passiva, né? Então você pode ativar Essa passiva chute gêmeos Durante o combo Você adiciona Com um golpe adicional com o Z, né? Durante o combo você aperta pra cima Com agilidade Esquiva pras costas do inimigo A sua frente Quer dizer Você tem que estar atacando o inimigo Pra poder Poder se utilizar disso, né? Como assim Tá dizendo isso aqui Ele tem um tempo de recarga De 5 segundos Então você tem um 10 Pra fugir de um ataque frontal Do inimigo, né? Às vezes tem um inimigo Que bate aqui Bate nessa direção Mas movimenta A sua arma, né? Ou o que estiver usando Pra trás E acabar dando dano de você Essa aqui Ela vai Além de estar indo Pra direção Oposta Ela vai estar vindo de cima Então ele vai sair daqui Do combo E vai vindo daqui Como se fosse uma substituição Do LES também, tá? Parece bastante Vocês vão poder dar uma olhada Esse aqui é o alto ataque Ataque adicional no combo, né? Aumenta o combo de 3 pra 6 Se você estaria só dando 3 golpes Você dá 6 agora Mas isso aqui é level 8 Então você praticamente Vai ter isso aqui E o passo Ele é Evasivo Realiza uma evasiva Para trás Durante o combo Segure para trás Para aumentar a velocidade De corrida Aperte Z Para acertar um ataque extra Tempo de recarga 4 segundos Então o que acontece? Quando você Estiveram atacando Um alvo Nessa direção E você atacar ele aqui E jogar duas vezes Para trás Ele vai para trás Se você adicionar Um golpe Depois disso Ele volta Ele vai E volta Tá? Isso é bem interessante Vou mostrar para vocês Essa aqui é uma técnica É uma técnica Então ela vai aparecer aqui Eu vou tirar uma dessas aqui Para estar mostrando para vocês As técnicas aqui também Essa aqui é uma técnica Gente É uma habilidade Que tem pouco de MP gasto Olha o MP gasto dela É 6 O que ela proporciona? Ela ativa a super armadura Durante um período De tempo Cancela a recuperação De MP durante o período Quer dizer o que? Você vai criar Uma super armadura O que acontece Quando você cria Uma super armadura Você não consegue cair Você toma dano de jump Você só pula Você não fica no chão Quando o inimigo Dá o jump Você pula e cai Você só vai voar E levantar Você vai tomar o dano Mas você não vai cair No chão Vai tomar esse tipo de coisa Vai tomar um golpe no inimigo Não vai ficar sendo Como é que fala? Sendo travado no golpe Você vai tomar o golpe O teu HP vai diminuir Mas você vai continuar batendo Enquanto você recebe o golpe Do inimigo Essa é a ideia Da super armadura Mas isso cancela A recuperação de MP Durante esse período Então você tem que saber Muito bem dosar Quando utilizar isso aqui Vamos para as habilidades ativas Aqui As ativas do personagem E ele funciona Com a mecânica Chamada de pergaminho O pergaminho Como vocês podem ver aqui Ele vai abrir Quando você abre o pergaminho Ele vai te dar Proporcionar As coisas que você precisa Para você estar Utilizando das demais técnicas Então quando você pegar Level 20 Você vai pegar O passo Você tem que ter O passo evasivo Que é a habilidade Compartilhada aqui Você provavelmente vai ter Que é level 12 Você vai chegar aqui No level 20 E vai liberar Um selo Que é com o uso Do pergaminho Você vai liberar Quando você libera Você pode usar Uma dessas Uma dessas Isso Isso aí Você pode usar Uma dessas técnicas Cinco técnicas aqui Até chegar Ao segundo pergaminho Aqui Está vendo Porque requer Tudo isso aqui Requer um segundo pergaminho Você não vai conseguir Utilizar As outras partes Sem estar com isso aqui Ativo também Então uma coisa Vai levando a outra Ah não O segundo pergaminho É para cá É aqui É um Dois Três Quatro Isso É quatro Quando você libera O primeiro pergaminho Vai um Dois Três Quatro Liberados para você Passou para cá Para cá Você tem que ter O segundo pergaminho Aqui Eu não consigo Essa passiva Sem ter o segundo pergaminho Ativo Tá Sem ter o segundo pergaminho Ativo aqui Tá bom Se eu não tiver Ativo aqui Logo eu não posso ativar essa Se eu não ativar essa Logo eu não posso ativar essa E se eu não ativar essa Logo eu não posso ativar Então Para poder habilitar Essas aqui Eu tenho que ter O segundo pergaminho Ok E para liberar A de terceiro pergaminho Está aqui Terceiro pergaminho A de quarto pergaminho Ela vai Ela vai Ela vai É Dar 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 a coisa De outras coisas Que isso é mais Para a segunda classe dele Tá Que eu vou trazer um vídeo dela Ok Mas basicamente é isso Você vai escolher Três técnicas aqui Três técnicas aqui Pelo menos do início Três técnicas Ou duas passivas Técnicas no caso Você Perdão Você vai escolher Você vai escolher três habilidades E vai escolher ali Três técnicas Ou duas técnicas Ou duas técnicas E três especiais No caso Você vai escolher Às vezes Três Vai variar Da sua escolha Mas a maioria Usa Usa essas técnicas Aqui De ficar Batendo no inimigo Mas Eu vou dizer para vocês Que tem outras opções E eu vou trazer Essa para vocês também Dentro desses pergaminhos Existem duas Três técnicas aqui Técnicas de aumento de defesa Técnicas de aumento de velocidade E técnicas de aumento de ataque Então eu vou tirar aqui E vou colocar para vocês verem Tá E tem técnica de desvio também Quando você tem Uma dessas técnicas Aqui Habilita a secreta dele Qual é a secreta dele? Habilita Aumento dos atributos Quando você pega Bastante level Você aumenta os atributos Tá Então consiste nisso aqui Tá Quando você Usa Essa técnica aqui Essa passiva aqui De aumento de atributos Você consegue aumentar O ataque A defesa E vitalidade Permanentemente De acordo com o nível do selo Então quanto maior o selo Mais vai aumentar A proporcionalidade Daquilo que O aumento de atributos Vai te dar Tá E tem Essas três opções aqui Para vocês Tá Essas três Verticais aqui Para você poder escolher Essa aqui Essa passiva aqui Aumenta o ataque especial Que é esses ataques aqui Que vocês já Já ouviram falar tanto E esse aqui É o movimento adicional É a técnica oculta Adicional Depois de um primeiro Terceiro ataque Ela tem um alto ataque Ela te dá um plus Na parte dos ataques Essa aqui Aumenta o debuff A duração de debuff Aumenta a duração de debuff Aumentar o ataque Tá Aumenta a duração de debuff O que acontece? Quando você ativa Quando você ativa isso aqui Vai aumentar a duração Do buff Aumentar o ataque Que é justamente O que eu estou usando aqui Que é a técnica Aumentar o ataque Essa aqui É de aumentar o ataque E essa aqui Ela proporciona Um aumento De chance crítica Com dois Efeitos aprimorados Estão ativos O que acontece? Quando eu tenho Dois efeitos ativos No caso Eu tenho só um só Mas eu posso adicionar dois aqui Por exemplo Botar aumento de velocidade Eu tenho dois Se eu ativar esses dois aqui Se eu ativar esses dois aqui E ativar isso aqui Vai estar ativo Tá Se eu tenho dois efeitos ativos Seja de velocidade Defesa Ataque Eu vou proporcionar Mais 5% De chance de crítico Tá Essa é Essa é a condição De eu ter isso aqui Tá Essas aqui Essas duas aqui Primeira Te dão um buff E já aumentaram o ataque Normais Normais Tá Normais Aumenta a eficiência Do buff Aumentar o ataque Então só vai aumentar Isso aqui A parada de aumentar o ataque Tá Elas vão dar um buff Nessa parte aqui Ok Então vocês tem que prestar atenção Muito no que No que No que o O buff Se você olhar assim Se você for muito leigo Você vai olhar aqui Ora bolas Se tá aqui É melhor Mas as vezes Você não quer estar com as duas técnicas Aqui Você quer jogar de outra maneira Então você tem que prestar Muito atenção No que você Vai utilizar De qual forma Você vai utilizar É o que eu sempre falo aqui A forma que você for utilizar Melhora o seu personagem Pô Eu gosto mais dele assim Dele assim Então eu tô mostrando pra vocês Pra vocês Entenderem como funciona Ok Então se eu não tiver Esses dois ativos aqui Só tiver um Essa aqui não vai ativar Porque O que que tá pedindo aqui Proporciona Um aumento De chance de crítico Quando dois Efeitos aprimorados Estão ativos Então se tiver um Eu não vou utilizar isso aqui Isso aqui é um passivo Desperdiçado Se você usar um Então é melhor você usar Ou Buff de força Ou A duração do buff Quer dizer o que Vai aumentar A eficiência do buff E vai aumentar A duração do buff Um desses dois Mas caso eu queira Que aumente a chance crítica dele Eu venho aqui Cadê Tá aqui na ativabilidade Eu venho aqui E deixo as duas Ok Aqui É uma técnica Reduz a defesa do inimigo Acertado por um certo período De momento No caso Então ele reduz a defesa do inimigo Acertando E impede a recuperação de MP Por um certo período Mas o agravante dele É que é só para Um inimigo específico Um inimigo específico Mas vai variar muito Da sua Gameplay Como eu sempre falo Então as vezes você pode Ignorar isso aqui E tá trazendo isso aqui Pra aumentar A diminuir a defesa De um certo inimigo Você pode estar trocando Pra outras coisas E assim por diante Tá Essa Essa Esse leve Essa classe especial Que o personagem tem Ela vai ter ali No level 20 Você fazendo a missão De segunda classe Você vai ter Mas eu vou estar trazendo Um vídeo Sobre ela Mais especificamente Tá Pra trazer Todos os membros De todos os personagens Que é que vocês curtem Bastante Que eu tô vendo E isso tá bem legal Tá galera Tô muito feliz Com isso Mano Que tá Eu tô vendo Que vocês estão Curtindo o canal Então quero não ver Ele melhor Então isso aí É motivo de De alegria Pra mim Tá Diferente do 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 Jin Ele tem outras armas O Assim ele só tem uma arma só Que é a vem braça Tá Como vocês podem ver Aqui Ele tem Este tipo de Alto ataque O que acontece 1 2 3 4 5 6 Tá Ó Ele tem Esse alto ataque aqui Bem padrãozinho E Quando você Dá no Aqui ó A duração do efeito De você ir para trás Do inimigo Ir para trás Do inimigo Você afastou Aqui ó O efeito afastar Durante o golpe O combo Você apertar pra cima Calma aí Calma aí Perdão Você apertar pra cima Você vai pra trás Do inimigo Tá Isso tem um kundal Você tem a sua esquiva Você tem um kundal Pra poder ir pra trás Do inimigo E tá Então respeite o tempo Que o O personagem Tem dos seus kundals Tá As vezes você tá lutando Com o inimigo aqui E você Quer afastar Mas você vê Que você tem uma oportunidade De desviar rapidamente E voltar Então como vocês viram ali Você durante o combo Você faz o seguinte Ataque, 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 ataque Para trás Ataque de novo Quer dizer que ele vai fazer Uma posição de De movimento De ir para trás Dois vezes E vai voltar Contudo com o ataque Bem Pressionado do inimigo Aqui temos Buffs de ataque E velocidade Eu vou ativar os dois E aí eu ganho a chance crítica Que vai durar Dez segundos Dez segundos não Vai durar mais Porque estamos no PVP Claro Por isso ele é reduzido Mas você vai ter aumento De velocidade E de ataque Ok Corrida e chute Que é uma das coisas Mais legais Que eu gosto nele Que ele levanta O inimigo aqui Como vocês podem ver E é bem interessante E você consegue Continuar combo com ele Vai variar muito De como Como você vai estar Quanto tempo você vai jogar com ele Você vai desbloqueando Travando outras formas De usar o campeão Mas ele tem uma variedade Muito forte de combos De você estar sempre Opa Você vai estar sempre variando A forma de como Você vai usar o personagem A mecânica vai Vai mudando em si Mas ele tem Um alto nível De combos De variação Com relação ao alto ataque Com relação a ir para trás Com relação a A golpes De você estar pegando o inimigo Jogando ele para cima E continuando combos Com o personagem Você pode estar Opa Eu odeio quando o boneco faz isso Ele gruda no PVP Vamos lá E do meio do ar Você mantém o inimigo Quebrado Aqui está O combo especial Na habilidade Vamos lá Vamos ativar O ultimate dele Que é uma técnica Bem bonita Bem da hora Você joga o inimigo Parabéns hoje Vamos ver aqui A técnica dele Vai reduzir A defesa do inimigo Mas como está no PVP Não vai reduzir nada Ok Vamos aqui As técnicas dele De novo Movimento assim Isso Cada 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 siluzinho Vai dar uns efeitos De combos legais Para você causar dano No inimigo Ok Então vai variar muito Da forma que você utilizar Ok Técnica oculta Adicional Com um Ou dois Três ataques Eu vou aumentar o ataque Aqui Você pode aumentar O movimento adicional Do seu ataque Ou você pode aumentar O dano da habilidade Tá Isso vai variar muito De como você Claro Se comporta Ou acha melhor Eu só estou apresentando aqui Mas o que eu apresentar Talvez não seja mais Confortante para você Tá ligado Vai variar muito Da sua Gameplay Ok Ele dá dois Além de uma Para trás Ele vai um pouco Mais distante Então é uma Habilidade muito boa Para você desviar Do seu inimigo Para cima Interessante Não dá tempo Queria fazer Mais rápido Mas não dá Na parede faz isso Interessante Ah Viu Essa eu não sabia Da parede Bem interessante Então dá para continuar Um combo legal Aqui Se você pressionar Um cara na parede Interessante Olha Não sabia Dessa parada da parede Tem até que ver Se é só no PVP Mas Assim Até para PVP É interessante também Você pressionar Um inimigo na parede Isso é que lembra Muito a técnica Do Sasuke Quando ele usou Na batalha Lá Do Do Exame Chonin Na segunda fase Depois da Floresta da Morte Ele copia o golpe Do Rock Lee E lembra muito Isso aqui De ele vir Levantar o inimigo Se teleportar E fazer Esse combo aqui Bem legal De Olha lá E derrubar o inimigo Ele dá alguns chutes Giratórios Depois derruba o inimigo Um Dois Um Um Dois Três Então Ele é um personagem Bem interessante Para vocês pegarem Esse tipo de De malícia E a mecânica Você vai pegar Em conforme o tempo E o que ficar melhor Para você Em questão de Quais habilidades ter Vai variar muito Do seu gosto pessoal Mas sabendo que Ele é um personagem De muita pressão Muita movimentação De dano muito forte E você está sempre Lá perto do seu inimigo Você já vai entender Bem o core Do moleco Nesse vídeo aqui Mas Como eu prometi Para vocês Eu vou trazer Mais vídeos Dos personagens Ainda Vou trazer Coisas a mais Que eu estou trazendo Sempre para vocês Coisas de guilda Coisas de mascote Coisas variadas Coisas do Grand Chase Que está trazendo Aqui para vocês Nesse canal Então se você Ficou comigo Nesse final de vídeo Eu peço Para você se inscrever E comenta O que você acha Do que ficou faltando No vídeo Claro Eu vou trazer Uma parte 2 Mas as suas opiniões Suas impressões Do personagem Deixe aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Todos E comentando também Tamo junto sempre Forte abraço Tchau tchau Valeu